Olá, este é o Drop News aqui na UFN TV, a notícia dinâmica e objetiva para te deixar bem informado sobre o universo acadêmico da Universidade Franciscana. E hoje eu venho te lembrar que as inscrições para os cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado da UFN estão abertas. As inscrições vão até o dia 21 de junho e podem ser feitas pelo site www.ufn.edu.br Por hora era isso, até o próximo Drop News!